É todo teu. Já me levaram ao iPhone e eu vou fazer agora uma série de giveaways. Soube agora do incêndio de couve no Guilty, que não é a típica capa de tio. A impressora já está a funcionar. Estou a dizer de coração. Lá está. Também posso não estar certo. Vou começar a tratar daquelas coisas que eu tenho para tratar. Eu não sabia, mas eu precisava disso. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Estamos agora a caminho do Colombo. Vou fazer um vídeo de giveaways para as minhas redes sociais. Vocês têm aqui o meu Instagram, se quiserem seguir, o Francisco Ruivo. E também do Aliboyle para quem gosta de cozinha. Neste lado aqui, eu vou fazer agora uma série de giveaways. Mas eu não vou mostrar isso neste vlog, que é para vos fazer seguirem-me nas redes, ok? Mas, em relação a este vlog de hoje, o que é que vamos fazer? Vou ter que ir ao Colombo, tratar de arranjar uma impressora e umas folhas. Porque eu preciso de imprimir os documentos, de comprar uns acessórios para o iPhone. Uma necessidade também de editar o projeto do Florito. Vou-vos mostrar mais ou menos como é que eu edito os videoclipes que vocês veem. Os BTS, pelo menos até agora foram BTS que os viram, porque os vídeos não saíram. E é isso, fiquem atentos a esta porra toda, vamos embora. Como é que é? O rapazes diz ou não? O Pepe diz, nossa, queres vir a girar? Chegamos agora ao Colombo, vamos só fazer o story e anunciar o giveaway. Portanto, mais uma vez, vou reforçar, quem não me segue no Instagram, tem aqui o Instagram para seguir. Ok? E ficarem atentos para as próximas vezes, porque podem ganhar grandes prémios. Como por exemplo, um iPhone. E não só, mais prémios, chegam-me no Instagram. Vambora. Cláctico. Tudo bem? Tranquilo? Cláctico. Não é, é para dar este. Obrigado. Na boa. Força aí, até já. Entretanto, depois de lançar o story, vou fazer aquelas coisas que eu vos disse que ia fazer. Vou fazer as compras da capa para o iPhone, impressora, vou tratar dessas coisas. E o primeiro a encontrar-me, vai foder um iPhone. Ok rapazes, já gravámos o story e vou-vos mostrar mais ou menos como é que está. Hoje, estou aqui no Colombo e o primeiro a encontrar-me aqui no meio desta multidão toda vai levar este iPhone no vinho para casa. Portanto, boa sorte, o primeiro a vir aqui ter e encontrar-me vai levar isto para casa. Boa sorte. E agora, vamos entrar aqui na Fnac e tentar andar um bocado mais low profile, que é para não ser assim tão fácil para eles encontrarem. Ok, estamos neste momento na zona de leitura da Fnac. Estou à espera que isto tenha alguma proporção. Estou à espera que o pessoal responda a story. Vamos lá ver. Salitro, ali boy. Nós leva a vida nisto à pala do sobrinho. Como é que é? Tudo bem? Vá, até cheguei a ver onde é que tu já moraste. Quero ali perto de colheiras. Vá por... É por causa aqui do local da Libraria Unes para ali, é melhor. Que povo. Salitro, aquilo é tipo único. Unico mesmo. Unico mesmo. Juro. Vou mandar vir, vou mandar. Passa-me rápido. Claro que sim. Porra, queres falar de um tipo? Não. Oi? Agora comecei a seguir aquilo bacana das coisas alcoólicas também. Claro. Não sei porque apareceu-me lá do nada. É, é, é. Já agora Dubai é fixe. É, é. É bacana. Mas aquilo é fixe para estar ali tipo pouco tempo. Porque aquilo depois é o calor e é tudo muito artificial. Tu devias fazer uma cena. Contar um vídeo nas tuas redes como é que chegaste lá. Ser um incentivo com os putos, meu. Ok. Eu já pensei nisso, estás a ver? Falámos uma vez. Eu acho que... Pá, os putos... Vamos ser realistas. Os putos chegam-vos. Eu acho que às vezes pós-miúdos para mostrar aos miúdos como é que se chegou lá. Estás a ver? É uma coisa a pensar. Porque, por exemplo, eu quando vejo o salito eu digo assim. É pá, este tipo vai me dar um salto. Estão a brincar. Yeah, yeah. Tipo está fora da caixa este gajo, não é? Yeah, yeah. Bem, já agora também com o Américo, olha. Com menos bons dois. Felicidades, menino. Para ti também, meu mano. É um prazer. Tenho todo o meu apoio. Estou a dizer de coração. Obrigadão mesmo. É um prazer. É um prazer. Obrigadão, mano. Valorize-me este. Pá, e vai para a frente muito maravilhoso. Isso me parece chato. É, rapazes. Já me levaram o iPhone. Um rapaz veio de moto da Amadora diretamente para aqui de propósito e encontrou-me. Mereceu, mereceu. Mereceu. Cal, encontraste. Encontrei-te. E há 10 minutos de casa, mano. É todo teu. Mesmo. Mesmo. Já levou. Agora, vamos dar uma voltinha e começar a tratar aquelas coisas que eu tenho para tratar. Que é arranjar algumas coisas que eu preciso, como por exemplo, uma impressora. Uma capa para o iPhone que está a servir de câmera. Se aqui não tem... Ali deve ter, não? Ali na zona mesmo das capas. Estamos aqui à procura de capas, mas eu não vejo capas que deem espaço para a entrada USB-C. Não estou a encontrar. Digam-me só aí nos comentários. Isto não é a típica capa de tio de Cascais? O meu tio usa essa capa. A sério? É mesmo. É mesmo capa de cota. Vou levar uma. Já, rapazes, lembram-se quando eu quis levar uma impressora, mas não cheguei a levar porque achava que não precisava. Eu preciso. Ok? E vou levar a impressora. É esta, não é? É. É exatamente esta. É exatamente esta. A resma é onde? Resma de folhas. Está fixe? Olá, boa tarde. Já, rapazes, já temos aqui a nossa impressora e desta vez não vacilei. Vamos levar isto agora ao carro e terminar o nosso giveaway do Colombo. Caravana passa e os cães ladram. É assim. Bem, soube agora do incêndio que houve no Guilherme. e já vi que está a gerar uma polémica gigante à volta do facto. Do facto? Bah, não é um facto, mas daquilo que as pessoas estão a dizer. Que essencialmente não tinha extintores para uma ocasião como esta. E que só se focam no lucro e em segurança não, etc, etc. Lá está. Eu não estou por dentro. Não sei. Bah, duvido muito que um restaurante como aqueles não tenham extintores. Lá está. Também posso não estar certo. O que mais me parece foi que aquilo foi um fogo que se alastou tão rapidamente. Acho que foi no aniversário de uma miúda, acho eu. E o que aconteceu foi que as pessoas se assustaram. Fugiram. E nem sequer houve aquela reação pragmática de ir buscar um extintor para apagar. Epá, não sei. Olha, o que eu tenho vindo a perceber cada vez mais que tento fazer coisas novas. Tentar evoluir a minha pessoa, as minhas empresas, a minha família. É que as pessoas quando vêem alguém a querer subir, fazer algo novo, furar camadas. Tentam sempre puxar para baixo. E lá está as pessoas que estão a fazer coisas e estão realmente a trabalhar para subir. Ou sempre tem gente a querer puxar para baixo. Porque lá está, se as pessoas não fazem por elas, qual é que é o sentido da vida delas? O sentido vai ser puxar as outras para baixo. Porque de resto não haveria razão para eles viverem, não haveria razão para eles acordarem. Ou seja, vai ser sempre assim a lei das coisas. E acho que o mais importante é as pessoas que trabalham e que se focam nelas próprias e que tentam também melhorar o seu dia a dia, é que devem-se focar nelas, devem-se saber quem elas são, saber os valores que têm, perceber que tipo de pessoas é que têm à volta, assegurar bem a família, que a família é das coisas mais importantes, é a coisa mais importante e devem-se focar no seu caminho, não se deixar levar por puxadelas de pessoas invejosas, que é mesmo assim. Já vou agora montar a impressora. Parti a p*** da caneta depois, o que é que eu estava à espera? Que a caneta fosse de ferro. Onde é que andam os meus x-ats, meu? Imprestas as cenas às pessoas, depois elas desaparecem. Calma, calma. Eu não vou desligar, estou a perguntar. Calma. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Será que chega? Não. Não tem aqui um botão de ligar. Pois. Plug in and turn on the printer. Plug in and turn on the printer. Tinteiros. Eu não sabia, mas eu precisava disto. Ok, então vá. Onde é que é o software? Bora lá aqui. Estou cansado. Estás a ver a p*** mais vulgar da casa de p***as. É esta. Estás a ver? É a p*** mais vulgar do mundo. Estás a kikas? Quero o prato do dia, c***a. Quero o menu executivo. DeskJet? 2.700. 2.700? É. Estou a instalar o HP Smart, ok. Mano, eu não tenho conta nesta m***a, mano. Ruipão. Ruivão Pão. Ruivão Pão. Ruivão Pão. Eles querem Hotmail. Eles obrigam-me a ter Hotmail. Ah, já está a iniciar. Olha, olha, olha. Não é preciso. Mano, eu tenho que arranjar um jogo de terror que eu não tenho jogado ainda. Epá, olha, eu nunca joguei nenhum, praticamente. O Freddy... 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 Freddy Friday Night. Yeah, isso mesmo. Freddy Friday Night. A encomendar uma pizza. Tem jantar já? Ah, não. Aliás, tínhamos comi o almoço. Tínhamos, sou gordo. Estava a pensar em mandarmos tipo, imagina, nos mandávamos vir uma pizza tipo familiar, grande, do Mr. Pizza, ou uma coisa assim do género, que sou mesmo gigante. Ok. E jogávamos zambis. Comíamos, jogávamos zambis. Ok. Bona caralho. Yeah. Mandá-me ouvir o quê? Comida de gordos. Mano, e as ninhocas? Quando te roubam o agravo, pegas num pionés, espetas. Xê! Eu coloquei nos stories do Instagram do Oli Boyle a dizer, a frase mais motivadora para lavar a louça ganha 10€ para MbW. E recebi boé mensagens, com várias frases, e eu vou dar os 10€ àquela que me fizer rir mesmo. Então eu estava a ver boé da frases, boé da frases, e vi esta aqui do Tiago. Se lavas a louça, dou-te a minha avó. Nunca mais ias ter de lavar nada. E tu tinhas a minha avó. Acho que a sua tá fixe, ó. Tá bem engraçada? Eu já me ri há bocado, mas... Deu. Manda o teu MbWay. E a tua avó. Bom dia, rapazes. Acordámos há coisa de duas horas e tal, e que havia tratado umas coisas. Nem todos acordámos. Sim. A maioria está a meditar. Mas pronto, era para concluir que nós já conseguimos montar a impressora. A impressora já está a funcionar. A impressora já está a funcionar. Bem, espero que tenham gostado deste vlog. Espero que tenham gostado deste vlog. Deixem like, comentem, subscrevam e sejam humildes. E mantenham-se-os para o próximo. Seus cães.